Bom dia, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Buenas gaúchos e gaúchas de todas as querências. Começa agora pela TV Araucária, canal 18 de Guarapuava, o programa Rancho de Chão Batido de todos os sábados, nesse horário, das 12h até as 13h30. Com a melhor da música gaúcha, a melhor da música fandangueira. TV Araucária, canal 18 de Guarapuava, mais de 29 anos do ar, sempre levando a melhor programação até você.